E fala galera, aqui é o DB fazendo mais um vídeo de Mini World no canal e galera é o seguinte, estamos aqui na nossa missão Na nossa série de... do início ao fim né galera, deixa eu colocar essa porta aqui pra eu poder entrar e sair mais levemente né Beleza, a porta tá feita, já está anoitecendo galera e eu vou aproveitar pra fazer um tetozinho aqui, vai ser de rocha mesmo Eu tenho muita rocha né, então deixa eu fazer aqui um pouquinho mais alto pra eu poder me proteger mais né galera Beleza, já fechei aqui, já estou protegido meu teto e protegido tudo Deixa eu ver o que esse amiguinho tem de bom aqui, nada, nada, nada Então beleza galera, vou aqui dormir, quando eu voltar nós vamos tentar completar essa missão aqui né É a missão de mineração, minerar ouro, diamante Então beleza, vou dormir aqui, quando a gente acordar vamos para a mineração Show de bola, beleza galera, acordei aqui e vamos para a mineração né Deixa eu só colocar essa árvore aqui, que eu não vou precisar dela né Deixa eu ver se eu tenho tocha, não tenho Vou pegar esse bichão aqui pra fazer mais tocha Deixa eu fazer mais uma tochazinha aqui Deixa eu ver se consigo fazer aqui mais dois Ah, se eu conseguir fazer é doze Beleza, então fazer aqui mais... Deixa eu pegar essa carnezinha aqui Venha tudo, venha tudo, venha tudo Bota mais um carvãozinho aí pra queimar outra carne E vamos fazer aqui as quatro tochas que nós precisamos Beleza, deixa eu ver se já ficou pronto Já ficou, vamos pegar E beleza galera, agora estou pronto Vamos pra cima, vamos minerar Mas beleza, vou fazer só esse balde aqui mesmo Pode ser que eu precise de pegar água né Pra jogar em lava Pronto, estou com o balde na mão ali Beleza Vou deixar assim mesmo né cara Depois eu vou colocar uma cercazinha aqui Pra eu me proteger mais Deixa eu pegar logo o balde e encher d'água Ok né, se aparecer lava A gente está preparado pra jogar na lava né galera Beleza, então vamos descer aqui agora E vamos para mineração Prontinho, descemos Estamos aqui na parte de baixo agora Vamos ver qual altitude que eu estou Altitude 34 né galera Beleza, altitude 34 Deve ter muita coisa aqui pra minerar Deixa eu colocar uma tocha bem aqui Beleza, vou começar a mineração aqui Vou acelerar o vídeo pra não ficar chato E vamos embora Olha só galera, já achei aqui o que, lava? Será que é lava isso? Acho que não né Não está brilhando? Ui, caí de volta Caí de com força aqui logo Já caí na treta pesada Aqui já tem caras Vem cá Pera aí, tem alguém atirando em mim Traz não, 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 não Bora pra cima Venha pra cima Galera, já achei uma caverna aqui Olha só Foi muito bom isso aqui Essa queda foi muito boa Olha só, já encontrei ferro aqui E vamos pegá-los né galera Ferro é bem-vindo Sempre é bem-vindo Pronto, peguei ferro aqui Eu tenho carvão Mais na frente eu vi ouro né galera Eu não estou vacilando não Vi ouro lá na frente Vou já pegar e já completa a nossa missão Beleza, vamos pra cima daquele cara ali agora Vem cá Ah, era você aranha Você que estava Deixa eu matar a outra aranha aqui Porque ela vai me perturbar Vem, dois contra um Vem cá aranha, vem cá aranha Você é muito chato parceiro Vem cá, toma Vem cá, você é muito chato Toma, já era Minhou a fita pra você Beleza, vamos pegar ouro agora E a gente completa a nossa missão né galera Mas por isso Vamos derrotar esse cara aqui Nossa, ele levou a mão ali É isso aqui velho Olha, será que estou trabalhando aqui? Pera aí galera Vamos fazer o seguinte Eu vou colocar essa tocha Bem aqui pra Iluminar Eu estou achando muito estranho Estou achando que tem uma caverna ali né galera Toma uma picadita na cabeça velho Esse aqui já era Bora pegar esse ouro aqui agora Uou, estou rico Conquista realizada Já completei a missão de pegar ouro né galera Mas eu vou ver ali O que que tem O que que está me esperando aqui né cara Eita Estou cercado Olha, achei mais mineiro aqui Estou cercado demais Pera aí, pera aí Calma Vamos jogar uma tocha aqui Para iluminar né Estou livre deles Beleza Deixa eu esconder-me aqui E vou comer Um bifezinho né cara Não perdi a minha vida Pronto, recupera meu life aí Deixa eu pegar mais ouro aqui Olha só galera Achei bastante ouro Inxalá É ouro demais Opa, desci Não tem mais ouro aqui E um ovo explosivo Bem ali né galera Estou com a minha flecha Estou preparado para você Ovo explosivo Eu vim preparado para você Cara Toma Toma mais um agora Toma mais Já duas De duas Já era Beleza Vamos iluminar Aqui agora Ilumina Criatura Pronto Vamos pegar esse minério aqui Que é o Malakita Malakita Eu acho que é Malakita Deixa eu ver É Malakita E peguei Nove ouro Né galera Beleza A minha missão já está completada Mas eu vou ver O que tem para ali né Eita Espera aí Espera aí Você que eu vou Toma cara Toma Toma outra flechada Toma mais um Errei Toma outra Pronto Morreu Beleza Vamos agora Tacar uma tocha Bem aqui Joga tocha Eu pensava que era um anejo Cara Tinha que Eu pensava que era um anejo Pode até ser que seja Mas eu não vou agora lá não Vou deixar para o próximo vídeo Para ver o que tem Se é um anejo Galera Eu completei aqui a missão Do ouro Estou rico Vou obter Completada a missão Vou deixar o diamante Para a próxima missão Então galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau